Mas vamos falar de outra coisa que também nos deixa às vezes de queixos caídos sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos que decide ainda hoje se Donald Trump perde a imunidade ou não no caso em que é acusado de tentar reverter as eleições de 2020 e incentivar a invasão do Capitólio, né, que ocorreu em 2021, dia 6 de janeiro. Essa decisão, né, Marina Jean Giacomo, pode impactar as eleições, a campanha deste ano para as eleições presidenciais. Nos conte tudo, então, Mariana, sobre esse termômetro nesta manhã de segunda-feira nos Estados Unidos. Oi, Elisa. Pois é, olha, essa decisão da Suprema Corte deve ser importantíssima para Donald Trump. Ele alega que teria imunidade presidencial, então não poderia ser processado no caso em que é acusado de ter tentado mudar o resultado das eleições de 2020. São quatro acusações nesse caso porque estava apenas cumprindo o dever dele como presidente dos Estados Unidos ao apontar para possíveis irregularidades nas eleições. Aí é sempre muito importante, quando a gente fala desse assunto, lembrar que não houve irregularidades, ficou comprovado que não houve, né, que Donald Trump fez essas alegações sem nenhum tipo de base. Agora, o que acontece é que ele alega, então, que teria imunidade presidencial por isso, que só estava cumprindo o dever dele e que se a Suprema Corte não der vitória a ele, ou seja, não disser que ele tem sim imunidade presidencial e não pode ser processado nesse caso. Então, isso abre um precedente para que, no futuro, outros presidentes americanos sejam processados por motivações políticas, que é o que Trump alega de todos os problemas dele na justiça. Agora, Elisa, então, claro, né, que se os juízes legislarem a favor de Trump, será uma vitória para ele, se não uma derrota. Só que a grande questão aqui é que só o fato desse caso ter ido parar na Suprema Corte já foi uma vitória para Trump, porque já adiou muito o julgamento dele. O julgamento desse caso estava marcado para o começo de março. E por causa dessa história toda, que foi subindo, né, de corte em corte até chegar à Suprema Corte, isso foi adiado, esse julgamento foi adiado e agora é muito difícil que Trump seja julgado por isso, mesmo se a Suprema Corte decidir contra ele, antes da eleição. E depois da eleição, como se trata de um caso federal, se ele for eleito presidente, aí ele consegue ter acesso a uma série de manobras para se livrar desse problema. Então, o simples fato desse caso ter chegado à Suprema Corte já foi uma vitória para Trump, porque deu a ele exatamente o que ele, o que a equipe de advogados queriam, né, que é adiar esses casos na justiça, se possível, para depois das eleições. Agora, o que os juízes estão pensando dessa história toda? Pelo que a gente viu no dia em que a Suprema Corte ouviu os argumentos desse caso, os juízes não pareceram lá muito inclinados a dar o ganho de causa para Donald Trump, não. Mas também não pareceram muito inclinados a negar completamente o pedido dele. Pelo cenário ali que a gente viu no dia, né, que a Suprema Corte ouviu esses argumentos, é possível que, na verdade, os casos tenham... É possível que, nesse caso, os juízes legislem parcialmente a favor de Trump. Então, decidindo ali que, na verdade, ele poderia ser acusado, algumas acusações são válidas e outras não. E se a Suprema Corte for por esse caminho do meio, Então, a gente pode, sim, pensar que isso é uma vitória para Trump também, porque aí leva a um adiamento ainda mais longo desse caso, porque aí a história vai voltar para as cortes inferiores, a juíza responsável pelo caso vai ter que decidir ali quais acusações vai manter, quais acusações vai tirar, E aí esse processo vai ser adiado ainda mais, a ser jogado ainda mais lá para frente. Ou seja, né, é uma decisão importante. Se os juízes legislarem completamente contra Donald Trump, isso tem um impacto, principalmente o impacto na opinião pública, né, a gente precisa ver como o eleitorado vai reagir. Mas há outras duas possibilidades ali, do caminho do meio e de uma vitória completa para Trump, que acabariam sendo excelentes para ele, tudo o que ele queria, nesse momento em que ele já está numa situação ali mais favorável, né, do que Biden depois do debate, porque pelo menos o Partido Republicano não está em crise, da mesma forma que o Partido Democrata está agora pensando em qual deve ser o futuro, até se deve trocar de candidato ou não, né, Elisa?